Mesmo depois da detenção do Arai que roubou o cartão de madeira lá e quase matou o Kokuri, as coisas não ficaram mais tranquilos pro time 7 que tinha até a missão de proteger um bandido que eles não sabiam se podia confiar ou não, pra piorar o Benga ainda não saiu da cola deles e pode tentar usar um dos companheiros de sela do Boruto pra sacar qual era deles, bora ver como é que foi esse episódio de Boruto, vamos lá Ei Nerd Trunks, Peter aqui, mais um episódio de Boruto pra nossa conta aí, e esse arco está totalmente sendo um dos melhores do anime, se você é daqueles que, não estou gostando de Boruto esse está bom galera, estou falando sério, não, você está falando só um pouquinho de assisto, não, eu também é, mas é bom, tá bom, eu já falei e vou repetir, essa pegada sombria que o anime está adotando está realmente muito maneira e está diferenciando muito dos outros episódios que são bem mais bobinhos, então está mais bacana isso, nesse arco a gente está vendo tudo mais escuro, lógico, mais sobre, o episódio antes desse foi todinho de investigação interrogatório e esse foi também bem investigativo, antes de começar a analisar o episódio eu vou precisar que você, que você, deixe o like, deixe o like aí embaixo, ajuda o canal, e se você está conhecendo hoje, presta atenção, você vai curtir muito, se inscreve, por que eu estou falando isso? Não, você, qualquer youtuber que também fala sempre isso, mas, mas, aqui, aqui você vai se informar muito mesmo, hein é o que eu consegui para hoje de eslogan, vamos lá, no episódio anterior tanto o boruto quanto o Mitsuki tiveram um trauma, isso porque o Arai que tinha se mostrado um grande amiguinho deles, ajudando eles em várias situações durante os três episódios, foi revelado como sendo um falso que queria sentar o aço, sendo o dedo no cocô, rapaz, coisa louca, sorte que ali tinha o cérebro do Mitsuki para ajudar a investigar o culpado, porque parece que se dependesse do boruto ele ia colocar o Arai no bolso e levar para casa almoçar, só pode ser isso, parece que ser mole com cara do mal, está no sangue dele, quem será que ele puxou isso, hein, não tem nem ideia, enfim eu disse que esse lanço todo aí com o Arai, se revelando assassino, foi um trauma para eles porque eles perceberam que não podiam confiar em ninguém ali naquela prisão, porque eles têm sempre que lembrar de um negócio que parece não está muito claro para eles, todo mundo ali é bandido, é difícil lembrar isso né, todo mundo ali ganhou a vida passando a perna nas pessoas, então não tinha como eles fazerem um piquenique e chamar de amigo ninguém dali, como eles praticamente fizeram inclusive com o Arai, o Kamata mesmo tinha dito, não dá para confiar em nenhum prisioneiro do castelo Ozuki, e parece que eles finalmente ficaram com a orelha em pé por causa disso, já que agora eles ficaram tipo, putz, mas será que o Kukuri não é o vacilão também? Tinha que ter ficado desse jeito mesmo, já estava em tempo, porque assim galera, por mais que ele se mostre um cara né, inofensivo, até bondoso, tudo isso podia ser só fachado, já que ele costumava ser um bandido da gangue Mugina e ainda roubou os caras, ou seja, ele era ladrão que roubou ladrão, errado ladrão que rouba ladrão né, mas enfim para certificar de que o cara não ia querer passar a perna neles, o Boruto e o Mitsuki foram logo perguntar onde é que estava a grana que ele roubou, nisso a gente vê que o Kukuri fica todo nervoso, ele sempre fica assim quando perguntam para ele sobre o dinheiro, no fim das contas ele acaba só falando que o dinheiro estava em um lugar seguro, mas não chega a falar onde estava exatamente, oh malandrinho, estou falando galera, esse Kukuri não podia ser mais suspeito, eu nunca vou confiar nele, na boa, os caras estão ali para proteger ele e ele não quer falar onde é que está a grana que ele roubou ah rapaz, fala sério em, só que foi só falar em grana que outro bandido apareceu, o Kamata, depois daquela treta toda causada pelo Arai tendo roubado o cartão de madeira que estava acesso a todas as áreas da prisão, todos os parceiros de cela do Boruto e do Mitsuki sabiam que o Kukuri era um antigo membro da gangue Mugina e que o Boruto e companhia lá estava ali para proteger ele, e é como eu disse na última análise galera, isso aí ia acabar dando ruim em algum momento, porque agora galera alguns deles ali podem vacilar e abrir a boca para o Benga, e não foi exatamente isso que aconteceu, pois é, o Benga estava cada vez mais confiado naquilo tudo e teve a brilhante ideia de chamar o Kamata de canto ali para ver o que ele sabia, eu falei que quando isso acontecesse eu ia falar que eu falei, falei, o Benga chamou o Kamata para uma sala cheia de Big Mac e começou a fazer um monte de perguntas para ele infelizmente o Kamata sabia que não era suficiente para fazer o Benga sacar tudo que estava rolando, só que as cartas da manga daquele gordão não acabavam, vocês lembram que o Kamata estava sempre juntando dinheiro né, ele inclusive tinha apostado no Boruto sem querer naquele episódio do teste de coragem, e tinha arrecadado até uma boa grana, aquele Benga desgraçado fala para o Kamata comer um dos Big Mac lá né, e o Kamata vai comer na maior alegria do mundo, pô, só que o Benga revela que aqueles hamburgões tinham sido comprados com o dinheiro que o Kamata tinha juntado lá por tanto tempo, e o coitado já gela na hora, não parando por aí a gente descobre que o Kamata tem uma irmã que está doente, internada no hospital, e que todo o dinheiro que ele estava economizando era para pagar uma cirurgia para ela, na real ele deve ter se tornado até um ladrão unicamente para conseguir dinheiro, para manter ela viva, só que o desgraçado do Benga foi lá e usou todas as economias dele para comprar McLanche feliz rapaz, não dá, eu não estou feliz com isso, depende do brinde né, a gente viu nos episódios passados que o Kamata escrevia alguma coisa e não queria que ninguém visse aquilo, tanto que ele se negou a deixar o pessoal revistar a cama dele no episódio passado né, mesmo com todas as coisas que estavam acontecendo e que podiam enferrar ele, e essa coisa que ele escrevia eram cartinhas para a irmã dele, ela aparentemente não sabia que o irmão estava preso, e ele escrevia cartas onde ele contava histórias que ele era um herói corajoso, que viajar pelo mundo lutando contra bandidos e tal, quase tipo né né, um miguezinho era por isso que ele queria que ninguém lesse aquilo, porque a realidade era outra, o Benga confiscou essas cartas e ameaçou contar para a irmã dele que ele estava preso, só que não contaria nada e até devolveria o dinheiro se o Kamata ajudasse ele a descobrir qual era do Boruto e do Kokuri, olha só galera você pode até ficar pistola pelo Kamata ter aceitado, mas pensa só, era a irmã dele, ele precisava do dinheiro para pagar pelo tratamento dela, e se ela descobrisse que ele está preso o estado dela só ia piorar, então sim ele tem um motivo né, assim não tem como culpar o Kamata por ter feito isso, sobre o Benga o cara é tão vacilão que vez ou outra ia até o Tsukuyo para trocar uma ideia com ele e descobrir qual era a treta que estava rolando naquela prisão, ele chegou até a fazer um trato com o bandido que estava ali para matar o Kokuri, o Benga transferiria o Kokuri para o Castelo Rozuki 2, onde tinha lá muitos membros da Ganga Imugina que poderiam dar um trato no Kokuri, em troca disso ele ganharia todo o dinheiro que o Kokuri roubou deles, isso é para você ter certeza que esse gordão é um corrupto voltando para o Boruto, ele levou o Kokuri para a biblioteca dizendo que queria mostrar um negócio para ele, os dois sendo seguidos pelo Kamata, só que chegando lá a coisa começa a esquentar porque o Tsukuyo brota do nada e começa a lutar com o Boruto, eu achei aquilo bem estranho né, bem suspeito, logo de cara, meu primeiro pensamento foi que o Boruto estava usando clones e jutsu lá de transformação para virar o Tsukuyo e forçar ele a dizer o paradeiro do dinheiro, a primeira coisa que eu pensei foi isso, só que quando o cara meteu uma konai no peito do Boruto, tipo eu fiquei como assim, eita? No fim das contas tudo não passava de um genjutsu da nossa capitã Sarda, conseguindo fazer o Kokuri ver toda aquela situação e revelar onde ele tinha escondido o dinheiro, galera é impressionante como a Sarda consegue usar genjutsu poderosos como esse né, ainda com o Sharingan de uma tomoe, o Sashiki nunca foi um cara de usar genjutsu, ele é mais de porrada mesmo, ela deve ter puxado o tio dela, poderia até se tornar uma mestra em ilusões tão boa quanto o Itachi, só que eu acho que ela não vai se especializar realmente nisso, até porque ela já usa muito ninjutsu e tudo mais, todo mundo zoava a Sarda por ter caído no genjutsu da Mirai, que é a filha da Kurenai, que caiu no genjutsu do Itachi, mas vocês têm que lembrar que a Mirai era uma chunin, enquanto a Sarda tinha acabado de virar genin naquela época, não só isso, mas a Mirai era uma chunin especializada em genjutsu, então não tem nem porque zoar, enfim galera o Kokuri acabou revelando toda a história dele, ele na verdade tinha dado dinheiro para uma instituição que ajudava crianças doentes e ele na verdade não era realmente um membro da gangue Mugina, ele era só um contador comum que acabou fazendo serviços para a gangue sem saber, os membros da gangue iam lá né, davam o dinheiro dos assaltos para ele e falavam bota no banco, aí o trouxa ia lá e colocava sem perguntar nada, tipo não pode, rapaz cuidado, só que um dia ele finalmente percebeu e fugiu com o dinheiro doando tudo, aí um tempo depois ele foi preso por um negócio nada a ver, ele viu um cara e uma mulher disputando por uma carteira e logo entendeu que a mulher estava sendo assaltada, aí meteu uma porrada na cara do cara lá, só que na real era a mulher que estava assaltando o cara, aí ele foi preso como cúmplice, ou seja, ele foi preso por ser gado demais, tá vendo? Não pode ser gado. Ok galera, história bonita, história comovente, mas nessa história eu não acredito não, eu já falei, não consigo confiar em gente com nome que me lembra fezes. Ok, o Miski trouxe lá um jornal que comprovava a história, mas sei lá, ele pode ter distorcido alguma coisa, eu não sei, pode ser, essa história está tipo muito de bom moço, nesse flashback ele simplesmente era uma pessoa boa demais, o crime dele nessa história foi amar demais, nem o Naruto era tão gente boa assim, não dá, eu não sei, posso estar completamente errado nessa aqui e ele é isso mesmo que a gente está vendo, mas por hora ainda não me desceu essa história e nem esse kokuri, eu até nem sei você o que você acha disso, só que ouvindo toda aquela conversa estava o Kamata com muita coisa para contar para o Benga, o pessoal lá do time 7 também, todo mundo lá foi uns ágeos né, ficaram praticamente gritando a gente é de Konoha, Konoha aqui, dentro de uma biblioteca, em que qualquer um poderia entrar a qualquer momento, então o Kamata tinha praticamente tudo que o Benga precisava para arruinar o plano do time 7, ele só precisava contar, e o dinheiro que ele reuniu para a irmã doente dele ia voltar e ela nunca saberia que ele estava preso, só que quando o Boruto e os outros saíram, o Kamata pegou o jornal que o Miski tinha usado para confirmar a história do Kokuri e ficou chocado, o dinheiro que o Kokuri tinha doado tinha ajudado a irmã do Kamata, galera eu achei isso uma sacada muito genial do roteiro, conectando essas duas histórias numa só não que tenha sido uma sacada genial, mas foi muito boa, foi um genial não tão genial, mas enfim, você entendeu o Kamata viu aquilo e começou a chorar, ele não sabia o que fazer, aí o Benga chegou para o Kamata já pedindo a real sobre o Boruto e o Kokuri a gente consegue ver claramente o Kamata numa dúvida quase existencial, ele realmente não sabia o que fazer, de um lado ele poderia conseguir o dinheiro dele de volta e a irmã dele nunca ia descobrir que estava preso na prisão de sangue só que do outro lado ele ia entregar o cara que salvou a vida da irmã dele mesmo sem saber, no fim das contas Kamata toma a decisão, Boruto e Kokuri eles não possuem segredos, Kamata decidiu por não entregar a Boruto e Kokuri galera, eu não vou mentir, eu não curtia muito o personagem, mas na boa ele me ganhou muito aqui nesse ponto decidindo por manter o segredo do Boruto, ele não comprometeu a missão de Konoha ali naquele ponto e mais do que isso, ele manteve a honra dele como herói, o herói que ele dizia ser nas cartas dele para a irmã e o Benga claramente notou na hora que ele estava de lorota e começou a bater, a bater e a bater muito no menino Kamata menino né, mesmo porque vai lembrar que ele só tem 16 anos, não deixe o Moicano te enganar né, o Kamata revelou ter só 16 anos nos episódios passados e mesmo depois de apanhar muito do Benga ao ponto de ficar numa poça do próprio sangue, o Kamata continuou a dizer que não tinha nada a dizer sobre eles galera, na boa, eu achei muito, muito incrível essa cena, o episódio valeu por ela, por essa cena, você emocionou, não emocionou? fala sério, tem que admitir, agora não é Kamata, é God Kamata, adota o apelido hein, só que o Mujo foi lá e chamou o Benga para a sala dele para bater uma real com ele, falou que ia soltar o Kokuri e ia suspender o Benga por ele ser um gordo corrupto né, foi o que ele fez fazendo isso ia ser tudo lindo, ia ser, mas como nada dá certo em Boruto, não foi lembra que o Mujo tinha uns problemas no coração? pois é, deu um ataque cardíaco nele quando ele estava prestes a suspender o Benga ele até tentou pegar o remédio, mas o Benga foi lá e tirou ele, desse jeito né, com o Mujo internado o Benga virou o líder do Castelo Ozuki, incrível como nada dá certo em Boruto o episódio acabou com o Benga falando que ia transferir o Kokuri para o Castelo Ozuki 2 como ele inclusive tinha planejado contra o Tsukuyo e Boruto, que é um fã de Prison Break já falou que eles tinham que fudir da cadeia, galera eu curti muito esse episódio, o roteiro dele foi muito bacana, que história boa, principalmente na parte do God Kamata mas aí o que você achou? comentem tá curtindo agora um anime de Boruto? vai ter que ser honesto, não pode falar que ele não tá curtindo se você não tá vendo, eu acho que a maioria que tá aí agora, que tá assistindo vai falar que tá gostando, porque tá bom, tá bom pra caramba mas de qualquer jeito eu quero ouvir de você, comenta, dá um joinha e clica aqui ativa o sininho pra você não perder as próximas análises, os próximos animes que eu vou trazer aqui então quanto mais feedback positivo, mais inscrição, mais animes eu vou trazer pra aqui aliás eu quero sugestão, manda aqui outros animes pra gente trazer aqui também obrigado, até a próxima galera, fui! tchau tchau